Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje eu tô com um vídeo muito top pra vocês, galera. Lançou o PS 2020 demo aí pra galera testar e muita rapaziada não tem um PC muito forte, cara. E aí não consegue jogar. Mas hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito top mesmo, que com certeza vai fazer você conseguir jogar. Claro, se você for uma pessoa que tem, mano, um PC, mano, 50 anos atrás, tá ligado? Sem blaga de vídeo, com duas memórias de RAM, velho. Não dá, velho. Aí fica impossível, né? Meu PC, ele é tipo assim, ele é um pouco abaixo em requisitos mínimos, mas por algumas peças ele consegue rodar. Mas era o seguinte, galera. Eu já trouxe o último vídeo no canal, foi como remover a torcida no PS 2020. Que isso vai dar mais FPS pra você também. E, né, galera, agora tô aqui pra trazer um vídeo muito especial que eu descobri, mano. Que agora, mano, eu posso jogar uma qualidade alta e eu consigo rodar o PS 2020 mesmo assim, ok? E eu consigo rodar até aqui nesta qualidade aqui, galera. Até 1600x900, que eu rodo ainda tranquilo. Mas eu deixo aqui mesmo. Eu rodo 60 frames tranquilaço, ok? Você deixa 60 frames aqui e deixa 30 aqui. Deixa tudo bem aqui, galera. Vou deixar em modo janela aqui pra eu demonstrar pra vocês. E agora eu vou abrir o PS 2020, que lá vai tá o segredo tão top pra vocês. Bom, galera, aplique aqui o meu PS 2020 demo, ok, galera? E eu vou tá ensinando vocês aqui agora como você vai tá removendo o lag do seu PS 2020. Você vai vir aqui em início, rapaziada, vai vir partir do local. Você vai selecionar qualquer jogo aqui mesmo, tá ok? Seleciona o jogo aqui que você quer. E galera, quando você abre aquela obra de configurações lá no seu PS, não tem como você aumentar a qualidade. Eu digo dos gráficos em geral. Não só a qualidade de resolução do seu PS. Você vendo aqui, galera, ó. E configurações do sistema. Vindo, hein, ó. Opções de renderização. Aqui está tudo o que, galera, faz, né, o seu PS, podemos dizer assim, ter maior qualidade. Mesmo você botando o mais baixo lá, isso aqui fica tudo no alto, galera. O meu ainda, eu consigo deixar no alto. Só removendo a tortilha, eu já consigo deixar tudo no alto que eu rodo tranquilo. Mas você aqui, ó. Selecionar a qualidade de imagem. Se o seu PS não roda, mano, você bota aí embaixo. Isso aqui vai aumentar muito a qualidade de FPS, mano, do seu computador. Você vai conseguir rodar o PS sem lag nenhum, ok, galera? Galera, então deixa o like aí, galera, nesse vídeo que eu trouxe pra vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Joga pros seus amigos aí. E fique ligado nos próximos vídeos. Falou.